Música Fala galera, começando mais um vídeo no canal E aproveita e já vai deixando o like Se inscreve aí Se inscreve e deixa o like Beleza? Tamo junto Então galera, hoje tamo indo lá Vamos pintar o caminhão O Marcelão já tá alinhado pra pintar Vou bater na Paulinha Vou mudar a câmera aqui Então galera, tamo indo Falta comprar algumas peças pro caminhão ainda Mas eu não consegui Comprar ainda Aí vou comprar Aí a gente vai pintar A gente já vai pintar a parte da cabine dele As portas e tudo E eu vou gravar pra vocês aí Beleza? Então galera, nós vamos Tamo indo aí Na fábrica nossa Pra quem não sabe, a gente tem a fábrica de pré-moldado Se alguém precisar de barracão Alguma coisa aí Assistiu nos vídeos Seu pai e sua mãe precisar Num barracão É só chamar eu Eu e o pai Beleza? Já vamos chegar lá fazer Aí Opa Vamos filmar o Marcelão lá Pintando Hoje é domingão aí Tinha que dar um rolê de moto Não é massa Essa esfera é boa Galera, a gente já tá aqui na fábrica Aqui já Vamos ali ver que o Marcelo já tá pintando Demorei na verdade pra vir Hoje é domingo, né? Acho que pra mim vai um pouco Então ele já tá pintando Vamos ver ali Ai, ai, ai Pior que tá ficando top Vou virar a câmera pra vocês E já deixem nos comentários Que vocês tão achando aí No caminhão Se vai ficar top ou não É... Tamo junto Tô pintando já aí, ó A frente já pintou Ai, ficar é top Esse amarelo vai ficar Tá pintando tudo por dentro, né? Certinho Nem ó, entra, cara Ah, é Ó, amarelão, galera Tem um controle Nosso projeto Na mesma cor, talvez Será? Ah, será? Vou filmar até o fimzinho Pra vocês verem Se eu estiver pintando melhor E... Essa semana aí Tá pra sair vídeo novo Sobre um novo projeto Ver se vai dar boa E vocês vão ver Desde o... De cada detalhe Que vai ser feito nele Beleza? O projeto meu Esse é o projeto do pai, né? E daí vamos Marcha Vai ficar top Vocês vão ficar Alguns já sabem, né? Os mais chegados Já viram, já Esses dias eu postei Um story no Instagram E apareceu Ninguém viu Poucos viram Tô com a espinha aqui Mas... De menos, né? Justo hoje Que eu ia gravar Apareceu a espinha Beleza Então, tamo junto Deixa o like Se inscreve, hein? Galera, já tá quase pra pintar Macei o cabelo aqui, ó Isso aí é uma vó de moto, né? Então, daí Olha só Ficou top Maravilha, tem que comprar um novo Tava ruim já Ai, como que tá ficando Ficou top Top, né, Marcelo? Quer dar um joinha, hein? Fala, né? Você assistiu outro vídeo que você tava lá? É, meu fã também Piazinho da Helicista também Tá ficando top Quase morri pra erguer a cabine, mas... Ficando chique Galera, tá nos últimos detalhes da pintura Top A gente veio aqui, ó Comprar os materiais do Marcedão Com a Jéssica, ó Né, irmã? Tá Dá um salve lá pra galera Salve, galera Tudo bem com vocês? Vamos voar assim? Tico mais fluido, né? Aham Sabe que você é bebezinha do normal, né? Aham, sim Tamo junto, galera Tamo Gravei aqui no outro dia Aqui já pra Pra gravar as peças pra vocês Amanhã eu gravo Estou chegando lá E tá o processo do caminhãozão Vai ficar top Vai ficar top das galáxias Vai ficar no estilo, né, Jéssica? Isso Deixa o like Se inscreve no canal E ative o sininho das notificações Tamo junto Pra você não perder nenhum vídeo Tamo junto, tá? Tamo junto Beijo Até o próximo vídeo Mande beijo E aí, ó, galera Acabei tirando o plástico As coisas aradinhas, ó O resto tudo no fundo, aí, ó Amarelo, não tá lindo Opa, derrubei Vou pintar tudo no amarelo aqui Positivo Piscou o resto das coisas, ó Tá ficando top São sete horas da manhã Pegou o resto das coisas ali Aí veio o carro Positanga Carregadíssimo Tem uma escada pro cargo lá Que precisar Aqui, ó Aqui os paralamas O MEC da Jéssica Os paralaminhas Aí, ó Tem os paralaminhas Fica localizado Vai ficar top Agora eu só vou filmar O fim pra vocês Vou filmar Ele pronto Esse é o último vídeo Antes de pintar Antes de terminar Beleza, galera? Já deixa o like Já Se inscreve no canal, aí Se inscreve E deixa o like, beleza? Tamo junto Deixe seu comentário, hein Compartilha o vídeo Pra galera Tudo pronto Se estiver pronto Vou gravar pra vocês, beleza? Tamo junto Abraço